Aqui um pouquinho pra descansar, que a gente fez muita coisa hoje, mas ó, a corda de caranguejo toda aqui, ó, todo mundo aqui em cima de mim, é parar, fica essa coleção assim, me olhando, a gente não tem tranquilidade, não tem privacidade, não, ó, aqui, todo mundo se arrumando aqui atrás, tá vendo? Aqui tem a Mega Star, o da corda, que anda sumido, e o tufão tá ali, o tufão, todo pintado, o tapapá tá toda pintada, porque onde eu tô, ele tem que tá aqui, pra montar a pata dele, ele tá aí todo lambuzado, a daqui é a Mega Star, tá aqui comigo, que é mais grude, e esse daqui tá devagar, escorrendo agora, voltando a aparecer, né, Teu? Agora aqui que tá, vou aproveitar e fazer uma oração, terminar o dia, que o dia foi bom, pedir a Deus pra abençoar a gente, pedir a Deus que nunca falte comida na mesa da gente, nunca falte alegria no coração da gente, porque não adianta viver triste, viver triste não adianta, mesmo você tendo tudo, você precisa ter um coração alegre, você precisa tá bem, você precisa tá bem, senão não adianta nada material, pedir a Deus esse entusiasmo, essa vontade de estar vivo, pedir a Deus que abençoe a noite da gente, que a gente dorme em paz, que todas as pessoas que estão vendo a gente também possam se beneficiar desse pedido, mesmo as que não acreditam nele, as que não tem fé, que perderam a fé por causa da maldade do mundo, a gente pede a Deus que essas pessoas também sejam contempladas com isso, porque todos somos organismos vivos e perecíveis e a gente tenta enfeitar a existência com tantos discursos, com tantas crenças, mas na verdade somos perecíveis, pó, não somos absolutamente nada, mas temos um ego, e esse ego faz a gente pensar que a gente é alguma coisa, então para essas pessoas, as que já se conscientizaram do que são, e para as que pensam que são deuses, que são muito por causa das coisas que tem, da influência no mundo, ou do dinheiro, ou do carro, ou de outras coisas, entenderem que a beleza acaba, o dinheiro acaba, o tempo da pessoa acaba, é tudo passageiro nesse mundo, e a gente também passa junto com as coisas, então o que que fica o amor que a gente dá às pessoas, a verdade, a sinceridade, e até para as coisas é para falar, mas você não está afim, eu também não vou obrigar a Deus a ouvir coisa que você não quer também ficar colaborando ou não, também eu não vou pedir, essa oração encerra aqui, se você poderia encostar só para eu dar um amém, pode, só o amém, então, amém que o meu não está mais afim, amém, pronto, pelo menos encerrei, já está encerrado a oração, pode ir, pode se ir brincar com a menina, pode ficar na boa.